Tem como se divertir muito no videogame sem gastar dinheiro com lançamentos? A resposta é sim! Os jogos free to play, ou seja, gratuitos pra jogar, estão cada vez mais populares. Além disso, você não precisa nem ter o mesmo videogame que o seu amigo tem pra conseguir jogar com ele, porque todos os jogos que eu separei pra mostrar pra vocês são crossplay, ou seja, conseguem se conectar com qualquer outro console. Parece bom demais pra ser verdade, né? Então fica ligado que agora vocês vão conhecer os melhores jogos gratuitos e com suporte a crossplay pra você jogar junto com qualquer amigo. E só pra lembrar que esse vídeo aqui já é a parte 2 desse tema, pois nós já trouxemos um vídeo recomendando jogos free to play e crossplay aqui no canal. Caso não tenham assistido, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado no topo. Agora faz o seguinte, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e vem comigo pra conferirmos essa lista da hora. Se você é fã dos RPGs, Genshin Impact pode ser sua opção perfeita. Esse game totalmente gratuito foi desenvolvido pelo estúdio chinês Mihoyo e nos proporciona um mundo aberto, incrível e fantasioso, juntamente com um sistema de combate em tempo real, com utilização de magia elemental e também troca de personagens. O game apresenta visuais belíssimos no estilo anime e uma direção de arte bem charmosa para os personagens, inimigos e ambientações. Além disso, o game capricha demais na trilha sonora e no áudio em geral, como as dublagens, por exemplo, disponíveis em inglês, chinês, japonês ou coreano, e que vem agradando muito os fãs de RPG. Ah, e só pra constar, o game é legendado em português do Brasil. O jogo é ambientado no mundo de Teyvat, onde vivem sete nações distintas, cada uma delas ligada a um elemento e que é governada por um deus específico. Acompanhamos a história do viajante, que busca por seu irmão gêmeo perdido. No caminho, acabamos se envolvendo com outras nações, deuses e eventos do mundo de Teyvat. Genshin Impact está disponível para iOS, Android, PS4, PS5, PC e ganhará uma versão para a Nintendo Switch. Agora falaremos de Neverwinter, um MMORPG de ação baseado no famoso universo de Dungeons & Dragons. O game é composto por histórias épicas, combates marcantes contra monstros lendários e da clássica fórmula de RPG muito querida por fãs do gênero. O game recria campanhas, cenários e classes bem marcantes do RPG de mesa. Ao se aventurar no game, o jogador vai enfrentar kobolds, observadores, mímicos e outras criaturas de Neverwinter e de suas terras próximas. São centenas de missões disponíveis. Neverwinter está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. Esse aqui lançado em 2015 ainda faz o maior sucesso. Rocket League conta com uma infinidade de fãs ao disponibilizar partidas de futebol estilosas com carros em alta velocidade fazendo altas acrobacias. A princípio, o game era pago, mas depois veio a se tornar gratuito. O jogo conta com vários modos, tanto para um jogador quanto para multijogadores. As modalidades podem ser jogadas online ou localmente, entre 1 a 4 players que disputarão partidas com carros movidos a foguetes, onde o objetivo principal é fazer gol das formas mais estilosas possíveis nos adversários. Além da possibilidade de customização do veículo, o game também oferece carros famosos para jogar, como é o caso do DeLorean, de De Volta para o Futuro, ou até mesmo o Batmóvel do Batman. Rolou até um crossover com a franquia Velozes e Furiosos, vai vendo só. Rocket League está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X e S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Partindo agora para um game mais voltado à ficção científica, Destiny 2 é um jogo de ação em primeira pessoa com diversos elementos de RPG e muitas opções para quem curte jogar solo, cooperativo ou contra outros jogadores. O game foi desenvolvido pela Bandi, mesma produtora de Halo, e se tornou gratuito em 2019. No jogo, nós controlamos os Guardiões, que são defensores da última cidade existente localizada em um sistema solar cercado por perigosas raças alienígenas. O jogo apresenta uma história muito legal, contada através do game base e mais três expansões. O game também possibilita que criemos nosso personagem, podendo escolher entre três classes diferentes, os Titãs, os Arcanos e os Caçadores. Podemos ir desbloqueando habilidades, armaduras, equipamentos e até dar aquele upgrade no nosso visual. Destiny 2 está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. E essa aqui é uma ótima escolha para os fãs do saudoso Rock'n'Roll Racing dos anos 90. Heavy Metal Machines é um game MOBA de batalha de carros desenvolvido pela Hoplon, um estúdio brasileiro. O game possui uma visão aérea enquanto dirigimos carros equipados com diversos armamentos que servem para que possamos disputar competições mortíferas entre equipes, com o objetivo de coletar uma bomba e levá-la até a base inimiga. As batalhas são frenéticas e cabulosas, ambientadas em arenas pós-apocalípticas, cheias de obstáculos e ao som de muito Heavy Metal. Inclusive, o narrador principal é o Larry Huffman, conhecido por ter narrado o clássico Rock'n'Roll Racing. Além dele, outro narrador icônico do jogo é o Detonator, vocalista da banda Massacration, interpretado por Bruno Suter e que ficou famoso na MTV nos quadros do Hermes e Renato. Heavy Metal Machines está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Caso lembrem de algum game gratuito com crossplay que não apareceu nem nessa lista e nem na parte 1, comentem aqui para a gente colecionar mais jogos para serem apresentados num vídeo futuro. O que vocês acham? E se não assistiram a primeira parte, não percam. Lá eu recomendo muitos jogos bons também, ok? E por hoje é só, galera. Eu vou ficando por aqui então. Valeu e até a próxima.